Olá, tudo bem? Aqui quem fala é o Aquaman, do novo filme da Liga da Justiça. Só que não, sou eu, Ukla! Galera, esse vídeo eu vou mostrar pra vocês os trechos de uma aula que eu dei pra um Jarvan Jungle. Então, se você quer melhorar no LoL, esses são os melhores vídeos pra você ver. Eu tô dando dicas pontuais pro cara melhorar, que podem servir pra você também. Então, segue o vídeo. Bom, o bot deu lixo, né? Beleza. O bot deles. Que isso? Tô acostumando com a sensibilidade do mouse, eu tô agora usando 3200. Entendi. Aí, você vai botando de vez aí, tem uma hora que eu paro assim e fico parado. Você vai ver. Esse jogo foi impressionante, eu acho que a primeira kill foi com mais de 10 minutos de jogo. Entendi. A galera ficou muito viciosa de... Sim, a Cassiopeia tá meio chato de gankar ela, né? E, enfim... O top, pelo jeito, daria pra gente gankar. Agora, provavelmente, ela vai matar isso aqui e a Wave vai avançar ali pro meio. Aqui o bot é uma lane que dá pra gente gankar, né? Então, se você quisesse, cara, você podia simplesmente limpar isso aqui e rotacionar pro bot. Essa ideia de você priorizar a farm não é ruim, principalmente nos elos, enfim, abaixo aí do diamante e tal. Porque você vai ter um jogo mais consistente, né? E você fica farmando e pegando o gold XP. Quando você para pra gankar, o jogo fica um pouco mais inconsistente. Os resultados, às vezes, vão dar bom, às vezes não vai dar bom. Porque os caras não vão torrar nada, você vai ter que perder o seu tempo e tal. É, assim, essa ward é uma pink que você desceu, né? Aham. Beleza. É porque, como eu tava pro brother aí, né? É. Aí eu já falei, ó, vou te ajudar, cara. Quando tiver oportunidade, eu vou ir. É. Normalmente, aqui, a gente vai ter uma ward só, né? Então, eu recomendo que você desça ela aqui mesmo, onde você desceu, tá? Quando você tiver essa pink, beleza. Deixa aqui mesmo, porque se você colocar aqui, ela não vai durar muito, né? Certo. Então tá ótimo, tá certo a jogada. A ward, quando você vai wardar pro mid laner, quando você tem essa área controlada e você quer wardar pro mid laner, coloca uma ward aqui mesmo. Uhum. É uma ward muito utilizada em Mundial, essas coisas, o cara coloca aqui, ó. Aham, aí mesmo. Fala, paixão. O que você quer? Ah, obrigado, meu amor. Tô dando aula. Tá bom, depois eu como. Abração pra Laís, hein? Mandou um abraço pra você. E aí, eu acho que... Eita, Alô. JALHO! Ih, caraca, mano. Isso aí eu não vou nem colocar no vídeo, senão a galera vai te detonar lá. Pode colocar. Não, tô brincando, né, cara. Eu vou editar isso aqui tudo. Ah, isso aqui é questão de prática, né, cara? Como é que você usa esse pin store? Se posiciona primeiro, e aí você coloca o mouse pra você ver onde exatamente você vai... Na verdade, só de se posicionar atualmente, né, ele já vai mostrando, né? É, ele vai mostrando. Só que ele mudou na hora, eu não sei se ele só mexeu mal, sei lá. É, você devia estar se movimentando, né? E aí foi isso que rolou. Provavelmente foi isso aí, cara. Mas igual eu falei, cara, se você quiser esperar pra gankar quando você tiver seis, não tem problema. Você vai ter um jogo um pouco mais consistente. Acho que depende muito das oportunidades que você vai tendo ao longo da partida, né? Se tem uma oportunidade muito boa, você tem que abraçar ela. Essa tua investida no heel também não é uma jogada muito boa. Tipo assim, se você tá pensando em gankar top, beleza, né? É, você pode ir pro top e tal, pra vocês fazerem o 2x1 e vocês pegarem uma kill. Agora, quando você vê que o cara tá voltando aqui, ó, a situação complica pra você, né? E mesmo pela posição da Irelia, já tá complicado. Porque se a Irelia fecha em você e vem o Kong, né, digamos que ele tenha visão aqui. Você tá meio ferrado. Então você tem que pensar em tudo isso, conforme você se movimenta pra uma posição que pode estar comprometida. Normalmente vai ser nesse ponto do jogo, vai ser o heel, e daqui a alguns minutos vai ser a jungle dos caras, por exemplo. Se a gente tiver ganhando o jogo. Ó, aqui, cara, dois erros, né? Um nosso aqui e um deles. Você não pode, cara, pular nessa Irelia, né? Irelia, sem visão. É, tipo assim, onde que tá o Kong e onde que tá o mid laner, né? Você não sabe. Aham. Então, se você pula nela, muito arriscado. Ainda mais quando ela tá mandando um taunt assim, né? Que normalmente é trap, né? Como se o cara estivesse apertando o B ali. O Kong teve a péssima decisão de ir pra cima e entrou pra gastar o flash dele. Vixe Maria do céu, show de horror. Aí eu tava muito louco pra falar, roubar os caras. Essa ward aqui não colocaria, cara. Essa ward aqui só vai te informar, por exemplo, se o cara passou pra fazer todos os Krugs. É, foi o que eu pensei, mas... É, acho que é meio que desperdício de recursos, cara. É, tipo, as wards, no final das contas, elas são recursos, cara. Se você gasta toda a sua vida apanhando pro Baron, que a vida é um recurso, você não tem disponível pra fazer uma TF. A ward é a mesma coisa, você gasta elas ali. Tem necessidade, você não tem disponível depois pra ajudar o bot ou ajudar o mid, né? Eu tava muito preocupado em visão, toda hora eu tava tentando fazer o máximo, sabe? Fazer o Baron Gank de lá e de cá. Ó, um ponto eu tenho a favor, Marcelo, nessa partida que a gente tá vendo, é que você tá jogando bem seguro, né? Então, isso é bom, cara. Você não quer forçar ganks. Muitas vezes você força um gank numa lane que ela não tá preparada pra receber o gank. E aí vai lá e você acaba se matando. Ou você torra o teu flash, ou o flash do teu laner. Não, foi pra valer. Vixe, meu Deus do céu. Vamos lá. Qual que é a jogada certa aí, depois de fazer esse gank, né? É a gente puxar isso aí e voltar à base, ou puxar e levar à torre. Nada pra fazer os dois. Ele ainda tá na lane, o bot tá no bot. No máximo vai vir o nosso amigo Wukong aí. Wukong, é. Foi o que a gente pensou na hora. Eu acho que eu fiquei tempo demais, mas eu acho que a gente... É, aqui eu já acho que já é overextend isso aqui. Daqui a pouco a Cassiopeia tá voltando, entendeu? E aí o Wukong pode fazer isso aí e iniciar nela. A Cassiopeia chega e dá um chase e pega kill, né? E na sequência o que vai acontecer? Digamos que a Cassiopeia não pega kill, mas só manda ela pra base. A Cassiopeia vai chovar e a Orianna vai perder um monte de mínimo, que ela não perderia. Então ela não podia ter ficado aí pra levar. Cara, essa jogada aqui é válida. É, mas aí eu vi que... Legal, você viu o cara se aproximando. Isso. Aí você já assumiu. Bom, o cara tem visão, né? Legal, legal. Então, cara, ó. Quando você tá pensando, quando o seu top laner volta à base, você tá pensando em vir aqui pra cobrir a torre pra ele, né? E tá numa situação dessa, que os minions entrou uma wave inteira embaixo da torre do cara, né? A primeira coisa que você tem que fazer é apertar Tab e você ver se o cara tem teleporte, né? E se teleporte tá disponível. Se tá disponível, ele vai dar TP, cara. É, boa parte das vezes. Então aí você nem vai na direção da torre, entendeu? Porque a primeira torre é nossa. Sim, é uma boa, cara. Ó o Wukong fora de posição. Então aqui nessas horas, aqui, ó, o que que você faz? Você fecha aqui e você pinga que nem um louco pra ir no Wukong. Porque se ele der mole, você pega a kill nele. Então conforme você for subindo de elo, você vai encontrar cada vez mais Essas calls aí de fechar no cara no rio, fechar no cara fora de posição. Bom, é aquela história, Marcelo, ó. Eu tenho o brother e tal, mas ele tá perdendo, né? Tá perdendo, né? O que a gente faz? A gente ignora a lane dele. Gankai no 2x1, a gente não quer fazer, cara. Tá? Então, a orientação é essa que eu te falei. Pegar e falar pro bot top pra gente dar um jeito de levar essa torre aí. Porque de outra forma, não tem muito como ajudar. E essa Irelia aí, ela fugia se ela quisesse. Pois é. Ela pulava no minion aqui. Eu acho que eu troquei mal, cara. Eu não cliquei tanto no chão, se você ver que eu bato parado. Mas deu bom ainda. É, ali não ia fazer muita diferença não se você ficasse movimentando. Talvez se você desce a orb walk na direção dos minions, você consegue distirar um pouquinho do dano deles, ou postergar um pouquinho do dano, ou acelerar um pouquinho do dano que ela fosse tomando do projétil dos ranges e tal, mas enfim. Tá? Então tem que tomar cuidado. Às vezes você tá jogando com algum amigo, se ele começa a ir mal na lane dele, você tem que falar, ó cara, se eu for aí, morre nós dois. Às vezes o cara vai falar, não, pode vir que vai dar bom. Você tem que falar, ó, eu vou focar a lane que tá ganhando ali, a gente vence lá, deixa a fulana forte e ela carrega. Eu só fiquei aí porque ele falou, cara, fica aí que eu vou, eu vou no mid, ele falou que ia puxar um pouquinho o mid. É, pois é, o cara tá nas drogas aqui, né, farmando a quantos, ele tinha que tá farmando o mid aqui, pra quê? Pra colocar pressão e isso aqui empurrar na direção dos caras. Ó, isso aí é bem incomum, cara. Essa andada. Não, 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 isso aqui, ó, é, olha onde que a dona Tristana tá, né. Ah. É a Tristana exploradora, né, ela tá super deep no território inimigo aqui, sendo a The Carry. Onde que ela tinha que tá jogando? Pelo meio, cara. Ficou? Quem é que tá lá no bot? A Fiora. Bom, então a Fiora ou tava pelo bot, ou ela tá puxando o top. Uhum. Porque ela tem que, ela quer explitar, porque na TF ela não tem tanto valor. E ela quer explitar com muito cuidado, usando o trinquete azul dela, que espero que ela tenha, ela não tenha, ela tem que trocar pro trinquete azul, pra evitar a Irelia, porque se a Irelia pular nela, não sei se ela aguenta, se ela tem condições de correr. Beleza, ult foi bom, apesar do nosso combo não conectar ali, você deu flash, ai meu Deus. Foi sem querer, cara. Sem querer querendo, cara. Foi, sem querer querendo. Cara, o combo do Jarvan é aquela história, é muito, é muito telegrafado, é fácil dos caras esquivarem, mas ainda assim a gente tacou a bandeira muito na frente deles. A gente tacou assim, no ponto médio entre eles ficarem parados e eles flecharem, ou seja, a gente nunca pegava eles. Uhum. E aqui, depois de prender eles, assim que a, 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 a Lulou flasher, cara, você tira tua barreira e vai andando na direção dela, que provavelmente você pega com esse time aqui, por perto. Eu não teria gastado flash. Eu acho que, eu sou um cara que meio que segura o flash, muitas vezes, né? Mas, eu acho que dava pra você ter segurado um pouquinho ali, cara. Maria do céu, boa bola. Aí foi over, né? Com certeza, e outro flashou ainda, meu senhor. É prata ouro, né? Prata barra ouro. Às vezes eu reclamo dos diamantes que eu pego no time lá, mas eu esqueço da galera aqui. Tem uns clássicos, né? Os clássicos? Eu acho que tem bronze faz isso, cara. E é isso. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like, se inscreva no canal. E, mais uma vez, um beijo na sua bunda. Deixa o seu like, e aí. É. Tchau. Confira o livro Suba o Seu Elo Jogando na Jungle, disponível no eloup.blogspot.com. É o ebook mais completo e atualizado sobre League of Legends. E ensina você a jogar na Jungle melhor do que qualquer outra coisa disponível. Você não vai se arrepender. São 60 páginas sobre estratégia e outras formas de melhorar o seu jogo. Adquira o seu e ajude a manter este canal.